Pra cantar comigo essa canção, Roger, Roger Rico Muitas noites, Heracifes Música 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 Bibi em meu coração, na veia flor Sai em mim, aguento os segundos para ver a ti descer De amor, de corpo pegado a ti Na noite inteira, tu beço loucada em mim Lugar para os dois, marco a luz da luna Solo tu e eu Sei, quando você ouvir essa canção Eu sei que vai tocar seu coração Nada é mais bonito que amor Eu vou te encontrar Fazendo teu olhar no meu farol Escrever teu nome em minha vida O amor sem fim pra nós dois Nos dois Meu irmão comeu Lugar para os dois, marco a luz da luna Solo tu e eu Seus manos arriba comigo Sei, quando você ouvir essa canção Eu sei que vai tocar seu coração Eu sei que vai tocar seu coração Nada é mais bonito que amor Eu vou te encontrar Fazendo teu olhar no meu farol Escrever teu nome em minha vida Escrever teu nome em minha vida O amor sem fim Eu sei, quando você ouvir essa canção Eu sei que vai tocar seu coração Nada é mais bonito que amor Eu vou te encontrar Fazendo teu olhar no meu farol Fazendo teu olhar no meu farol Escrever teu nome em minha vida O amor sem fim pra nós dois Só nós dois O amor sem fim pra nós dois Fazendo teu olhar Fazendo teu olhar no meu farol Fazendo teu olhar no seu olhar Fazendo teu olhar no seu olhar Amém!